mas há dois domingos atrás nós começamos a série com o tema acaba aqui é uma pergunta que nós precisamos nos fazer e na primeira parte na primeira mensagem é uma série de três mensagens domingo que vem nós encerraremos se Deus assim permitir na primeira parte nós falamos sobre a eternidade e sobre a maneira como nós enxergamos a eternidade define a maneira como nós vamos viver a nossa vida aqui na terra e a maneira como nós vivemos a nossa vida aqui na terra vai definir como será a nossa eternidade e hoje na nossa segunda parte eu quero refletir com você e descobrir o que que enfim acontece após a morte porque eu tenho certeza que todos nós aqui temos uma opinião sobre isso algo que a bíblia chama de morte eterna ou vida eterna a palavra morte eu não sei se você sabe que o que significa no original significa separação então eu quero ver com você a luz da bíblia o que que a bíblia diz acerca do que se segue após a nossa morte física que é uma realidade que todos nós um dia vamos enfrentar tem gente que diz assim pastor não gosto nem de falar falar em morte pois é mas gostando ou não uma hora vai acontecer inclusive quero aproveitar para pedir oração né pela família do pastor charles e perdeu a sua mãe nesse final de semana nessa semana há dois dias atrás e você esteja orando para que Deus esteja trazendo conforto o refrigério mas é algo que mais cedo ou mais tarde vai acontecer então já que a gente sabe que vai acontecer eu penso que é mais inteligente da nossa parte refletir e entender sobre essa realidade futura para que a gente não seja pego de surpresa porque é justamente por isso que a bíblia diz que Deus nós falamos sobre isso na primeira mensagem que Deus não revela o dia e nem a hora porque porque ele quer que nós estejamos a todo instante preparados então quero ver com você hoje mas antes de começar é importante entender que tudo aquilo que a gente foca cresce tudo aquilo que você dá importância potencializa na sua vida por exemplo quando você fica pensando apenas num problema específico aquele problema vai se tornando ainda maior isso é comprovado pela ciência pela neurociência pela bíblia ou seja tudo aquilo que você foca tudo aquilo que você concentra que você dá mais importância aquilo vai crescer e é por esse motivo que aqui na CB vida a gente não mede esforços para falar e para focar em Jesus para tornar o nome de Jesus conhecido e ainda mais do que isso para que nós nos tornemos conhecido dele porque queridos infelizmente tem muitos lugares que se fala mais do diabo do que de Deus se fala mais do diabo do que de Jesus se fala mais do inferno do que do céu não aqui a gente fala mais do céu a gente fala mais de Cristo a gente fala mais de Deus porque porque é isso que a gente quer que cresça em nosso meio porém a gente não pode deixar de falar acerca dessas realidades quanto mais falamos em Cristo mais nós vamos caminhar com ele mais nós conhecemos a ele e quanto mais nós o conhecemos mais nós nos apaixonamos por ele e quanto mais nós nos apaixonamos por ele mas nós desejamos uma eternidade ao lado dele raríssimas vezes você deve ter ouvido e vai ouvir a gente falar sobre o inferno porque não é a nossa intenção preste atenção no que eu vou lhe dizer não é a nossa intenção que você herde o céu por medo do inferno não é essa a intenção até porque o pastor Cirilo ele falou uma frase uma vez que reflete um princípio bíblico ele diz senhor se eu te seguir por medo do inferno que eu vá para o inferno porque o que deve nos atrair para uma vida com Cristo não é o medo do inferno mas é entender aquilo que aconteceu na cruz é olhar para a cruz e ver o amor que foi derramado que foi pregado na cruz o que foi feito por mim e por você na cruz e por amor a ele e não por medo do inferno nós tomemos a decisão de segui-lo então não é a nossa intenção sabe alcançar pessoas que querem andar com Cristo porque estão fugindo e estão com medo do inferno não Jesus ele não quer que a gente deseje o céu por medo do inferno não mas por amor a ele só a compreensão e a aceitação do que foi feito na cruz tem o poder de nos levar à eternidade somente isso porém com a orientação bíblica eu quero hoje a luz da bíblia entender um pouco mais acerca desse assunto e aqui cabe uma pergunta se não existisse inferno se não existisse demônios se não existisse anjos maus se você não tivesse necessidades você ainda seguiria Jesus? é uma pergunta retórica responda para você mesmo será que se você tivesse tudo o que você precisa sabe que se você não tivesse falta de nada nem espiritual, nem emocional, nem financeiro, nem material será que se você tivesse certeza se não existisse inferno, não existisse demônio no final vai todo mundo para o céu independente da vida que viver será que você ainda assim continuaria seguindo a Jesus? tem um texto em Lucas 16 a partir do versículo 19 que eu quero ler com você havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias diante do portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro coberto de chagas esse ansiava comer o que caía da mesa do rico antes perdão até os cães vinham lamber suas feridas chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão o rico também morreu e foi sepultado diga comigo, os dois morreram diga todo mundo um dia vai morrer no Hades ou seja, no mundo dos mortos ou no inferno na tradução quer dizer inferno no Hades onde estava sendo atormentado ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado então chamou pai Abraão tem misericórdia de mim manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua porque estou sofrendo muito neste fogo mas Abraão respondeu filho lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas enquanto que Lázaro recebeu coisas más agora porém ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento além disso entre vocês e nós há um grande abismo de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem ele respondeu então eu te suplico pai manda Lázaro ir à casa do meu pai porque eu tenho cinco irmãos deixa que ele os avise a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento Abraão respondeu eles tem Moisés e os profetas que os ouçam não pai Abraão disse ele mas se alguém dentre os mortos fosse até eles eles se arrependeriam Abraão respondeu se não ouvem a Moisés e os profetas tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos amém primeira observação que eu quero fazer com você aqui é que essa história nesse texto Jesus não está querendo diferenciar rico e pobre não é isso a mensagem do texto não é essa o rico não vai para o inferno porque é rico e nem o pobre vai para o céu porque é pobre não tem muito rico que vai para o céu e tem muito pobre que vai para o inferno o que está em questão aqui não é isso o nosso agora o que Jesus está nos alertando é para o seguinte fato de que a nós o nosso estado atual ele pode nos iludir acerca da eternidade o nosso estado atual pode nos iludir acerca da eternidade se eu viver muito bem aqui financeiramente falando não indica que eu vou viver na eternidade também não quer dizer que se eu tiver uma vida difícil dias difíceis aqui eu estou condenado ao sofrimento não então a pergunta aqui é se não acaba aqui para onde nós iremos ou para onde os outros irão imediatamente após a morte o que acontece é sobre isso que eu quero refletir com você hoje e como eu falei anteriormente sem dúvida nós temos muitas opiniões diferentes aqui que a gente tem opinião sobre tudo todo mundo pode dar opinião mas só quem é especialista pode dar conselho o problema é que as vezes você está ouvindo você está tomando como conselho a opinião de quem não é especialista e quem é especialista em eternidade é Deus porque só ele conhece a eternidade especialista na eternidade é a palavra por isso a gente vai ver o que a Bíblia diz esse texto que nós lemos diz que chegou um dia em que o mendigo morreu Lázaro e os anjos levaram ele para o céu para junto de Abraão o rico também morreu e lá no inferno que ali é tratado como Hades onde ele estava sendo atormentado ele olha para cima e vê Lázaro e ele diz e ele faz um pedido e a história sobre Henrique e Lázaro ele ela nos traz tantos ensinamentos mas eu quero abordar alguns específicos hoje em cima dessa série e o primeiro deles é que a história sobre esse homem rico que a Bíblia não não diz o nome e Lázaro nos mostra que os dois foram para lugares diferentes um foi na linguagem popular um foi para o céu o outro foi para o inferno e no evangelho de Mateus no capítulo 25 versículo 46 a gente percebe que quando Jesus estava descrevendo eu preguei há uns 3, 4 domingos atrás sobre isso quando eu falei sobre aqui é comparado o reino dos céus e fala que naquele momento em que Jesus está descrevendo a separação do justo daqueles que serão amaldiçoados dos que serão salvos dos que não serão salvos no juízo final Jesus disse assim e estes irão para o castigo eterno mas os justos para a vida eterna eu quero que você entenda que só existem duas opções só existem dois destinos não existe uma terceira via como algumas pessoas creem que seria o purgatório quem já ouviu falar em purgatório? quem já viu na bíblia o nome purgatório? pois é não tem se você for olhar no dicionário purgatório quer dizer lugar de purgas então há uma teologia para para enganar as pessoas no sentido dizer não você pode viver sua vida do jeito que quiser quando você morre você vai para o purgatório você sabe para que serve um purgante? quem já tomou aqui? para limpar para pulo e garro então daí vem essa ideia do purgatório você morre independente de como esteja a sua vida você vai para o purgatório passa ali um período de sete dias limpa os pecados e vai para o céu ou seja no final da história todo mundo é salvo só que isso não existe na bíblia a bíblia deixa claro que após a morte só existem dois destinos ou a morte eterna ou a vida eterna só existem dois destinos ou o castigo eterno ou a vida eterna ou o céu ou o inferno essa é a verdade bíblica então não acaba aqui agora a grande pergunta é qual dos dois destinos nós estamos trilhando? então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que só existe essas duas realidades para quem crer no mundo espiritual para quem acha que tudo acaba aqui depois que acaba aqui morreu não tem beleza aí você pode acreditar que não existe mais nada mas se você é um cristão e você crê na bíblia como palavra de Deus o que a palavra de Deus nos traz como verdade é de que só existem dois destinos ou seja quando eu ou você morrermos ou nós vamos para a morte eterna ou nós vamos herdar a vida eterna não existe outra opção mas o texto continua e eu quero mostrar o que a bíblia diz acerca da da realidade das características do céu e do inferno no capítulo no versículo 25 do texto que nós lemos diz assim mas Abraão respondeu filho lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas enquanto Lázaro recebeu coisas más agora ele está sendo consolado e você está em sofrimento ou seja o céu é lugar de consolo e quando você vai olhar o significado de consolo ele fala satisfação recompensa alívio e ele diz que enquanto que o outro ele está sendo atormentado e qual é o significado de atormentado é sofrimento é dificuldade vida miserável então esses dois lugares representam realidades diferentes porém eu quero que você entenda uma coisa hoje se você vai crer ou não é a decisão sua o meu papel é fazer com que você entenda quem tem poder para te convencer é o espírito meu papel aqui é fazer com que você entenda o que a bíblia diz e a bíblia diz que o céu e o inferno não são figurativos o céu e o inferno são lugares reais porque as vezes a gente vive como se céu e inferno fosse um um conto da carochinha fosse uma historinha que a gente ouviu e que não é verdade porque querido eu vou dizer uma coisa para você vou abrir meu coração para você as vezes eu olho e a única coisa o único motivo que eu vejo as vezes para uma pessoa que conhece o evangelho que está na igreja que conhece a palavra que sabe o que a bíblia diz que sabe qual é o destino final e ele não viver uma vida de acordo com a palavra para mim só há um motivo é ele não acreditar que o inferno é uma realidade porque eu não acredito que alguém que creia que o inferno é uma realidade deseja ir para lá ou trilhe um caminho que mesmo que ele não deseje ele vai para lá porque o que vai definir se você vai para o céu ou para o inferno não é a tua vontade é o caminho que você trilhar porque não adianta você querer uma coisa e trilhar um caminho que vai te levar a outra então o céu uma outra característica do céu o céu foi criado para os seres humanos o céu foi criado para nós João capítulo 14 versículos 1 e 2 ele diz assim Jesus fortalece os seus discípulos não se perturbe o coração de vocês creiam em Deus creiam também em mim na casa do meu pai há muitos aposentos se não fosse assim eu não teria dito para vocês vou preparar um lugar para vocês Jesus está dizendo ei descansem o céu foi preparado para os seres humanos o céu foi preparado para mim e para você você percebe nas palavras de Jesus dizendo olha não se perturbe o coração de vocês creiam em Deus creiam em mim ele está dizendo ele acredita em mim confia em mim se não fosse assim eu não tinha prometido se eu prometi é porque lá na casa do meu pai tem lugar preparado para vocês o céu foi preparado para você o céu é um lugar que o pai preparou para aqueles que o amam para aqueles que o creem para aqueles que poram o amarem andam segundo a sua palavra passarem a eternidade ao lado dele o céu foi criado para que nós nunca mais nos separássemos do pai portanto o céu é um lugar confortável agora olha o que que fala acerca do inferno o inferno não foi criado para os seres humanos o inferno não foi criado para mim para você nem para ninguém Mateus 25 41 ele diz assim então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda malditos apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos para quem foi preparado o inferno querido para o diabo tem gente que vai para lá de encherido não foi preparado para mim e para você isso não quer dizer que eu ou você não possamos ir para lá quer dizer que ele não foi preparado para nós o que Deus preparou para mim para você foram aposentos foram lugares ao lado dele no céu na eternidade onde é lugar de descanso onde é lugar que não haverá mais choro não haverá mais lágrima não haverá mais pranto não haverá mais pecado esse é o lugar que Deus preparou para você e sua família passar a eternidade aleluia o céu é lugar de descanso o inferno é lugar de tormento Mateus 22 13 diz assim então o rei disse aos que serviam amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes o texto que nós lemos fala que quando aquele homem chega no inferno a bíblia diz que ele ele pede ele clama para o senhor de senhor permita que que Lázaro molhe o dedo na água e venha tocar na minha língua porque eu estou sofrendo eu estou num lugar de tormento lugar de sofrimento e aí eu quero que você entenda uma coisa que tanto esse lugar de consolo que é o céu quanto esse lugar de tormento que é o inferno a partir do momento que nós morremos são realidades definitivas por isso que fala de morte eterna ou vida eterna porque é para sempre e é por isso que quando ele pede para Deus para que Lázaro fosse lá socorrê-lo Deus diz assim ei filho há um abismo entre nós e vós de sorte que nem se a gente quisesse passar para ir nem alguém para cá não dá aí ele olha e diz bom para mim já foi não tem mais chance ele diz então permita que Lázaro volte na minha casa porque eu tenho cinco irmãos já que não tem mais jeito para mim então pelo menos permita que ele vá lá e avise para os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento que eu estou e aí Deus diz para ele manda seus irmãos darem ouvidos a Moisés e aos profetas Deus estava dizendo assim tem gente lá pregando para eles é só eles darem ouvido a quem está pregando tem gente lá falando da Bíblia para eles tem gente lá falando acerca da realidade do céu e do inferno para eles é só eles darem ouvido se eles não derem ouvido a alguém que está vivo pregando muito menos vão dar ouvido a alguém que morreu ressuscitando imagina você você está na igreja ouve uma mensagem dessa aí você não acredita aí você chega em casa alguém que já morreu um amigo aparece para você para falar 50% desmaia na hora e os outros 50% correm ninguém vai sentar para ouvir e dizer assim e aí me diz aí como é que é lá me diz aí o que eu tenho que fazer o lugar que tu está é bom se for eu vou seguir do jeito que tu seguiu aqui se for ruim me avisa que eu vou mudar o que eu tenho que fazer é isso que Deus está dizendo Deus está dizendo se eles não derem ouvido a Moisés e os profetas muito menos vão dar para alguém que já morreu se ele ressuscitar a única coisa que você precisa entender é que o caminho para o céu é o caminho é o caminho da palavra é o caminho dos profetas é o caminho sabe do evangelho é o caminho que Cristo aponta para nós eu só preciso conhecer esse caminho e segui-lo a gente precisa entender que o céu ou o inferno é uma opção é uma escolha que nós fazemos em vida agora o céu não é para pessoas boas para pessoas más a decisão de ir para o céu ou não acontece na nossa vida não é por obras não é por aquilo que nós fazemos galardão sim mas é pela obra da cruz é quando nós olhamos para a cruz e nós entendemos que aquele sacrifício que aquele amor que foi demonstrado por mim na cruz que aquele que morreu por mim na cruz merece o meu amor a ponto de viver uma vida que agrade e que alegre o coração dele esse é o único caminho para a eternidade porque a gente quando a gente olha para a cultura judaica o que que acontecia na cultura judaica se cria que os ricos iam para o céu porque a riqueza era um sinal de prosperidade e da benção de Deus e quem era pobre não ia e é por isso que esse texto vem falando também acerca disso só que Jesus ele traz algo diferente Jesus ele mostra que quem decide o destino das pessoas em primeiro lugar é o pai quando decide dar a vida do filho na cruz para que todo aquele que nele cresse não perecesse não morresse eternamente em segundo lugar é o filho que decide aceitar o plano do pai de morrer por mim e por você e em terceiro lugar somos eu e você que decidimos porque quando nós decidimos crer ou não naquilo que foi feito na cruz por mim e por você então na cultura do judeu era assim mas Jesus mostra que com ele é diferente é ele quem decide o destino das pessoas a partir da sua obra na cruz você pode ter recurso ir para o céu como pode não ter recursos e também ir o que vai definir é quem é Jesus na sua vida quem é Jesus na sua vida é o teu amigo quem tem Jesus como amigo agora deixa eu te perguntar você faz tudo você faz tudo que um amigo manda você fazer sim ou não sim ou não gente não Jesus também é amigo Jesus é aquele cara legal mas o que define a nossa eternidade é quem é Jesus na nossa vida é se ele é o nosso rei ou não porque Jesus só há um lugar para ele na minha vida e na sua vida é o lugar de rei quando ele reina sabe porque tem gente que tem Jesus mas Jesus é o súdito ele quer que Jesus faça tudo conforme a vontade a sua própria vontade e deixa eu te falar uma coisa o maior testemunho de fé não é quando Deus faz o que você quer é quando você faz aquilo que Deus quer esse é o maior testemunho de fé então você pode perguntar tem gente eu já ouvi isso se Deus é tão justo seria um ato de justiça ele permitir que alguém vá para o inferno queridos eu creio que seria injusto Deus levar para viver uma eternidade ao lado dele quem nunca quis viver aqui perto dele é injusto Deus levar para viver uma eternidade ao lado dele quem não quis viver 70 ou 80 anos com ele se quem não quis viver 70 ou 80 anos com ele vai querer viver uma eternidade não é que Deus escolhe não Deus apenas leva aqueles que o escolheram aqueles que escolheram viver com ele aqui agora por último não menos importante qual o caminho para chegar ao céu e aí a gente chega na resposta quando ele diz eles tem Moisés e os profetas nós somos salvos pela graça mediante a fé uma fé que a Bíblia diz que não vem de nós não nasce conosco vem de Deus e ela vem de Deus através do ouvir e ouvir a palavra é por isso que ele diz assim fala para os teus irmãos ouvir o que os profetas estão pregando Abraão referiu-se sabe ao fato de que a mensagem de Deus já havia sido deixada sabe nos escritos já estava escrito já tinha gente pregando sabe deixa eu dizer uma coisa para você ninguém vai para o inferno por falta de informação só vai para o inferno quem quer quem escolhe quem decide ninguém vai para o inferno porque está desavisado não vai porque mesmo ouvindo a verdade faz escolhas que o levam para lá é isso que ele está dizendo ele diz olha o caminho fala para os teus irmãos que o caminho para vir aqui para onde Lázaro está é só ele dar ouvido a Moisés e os profetas é só ele dar ouvido a palavra é só ele andar conforme a palavra já está escrito já deixei tudo pronto já deixei o caminho é só você seguir tem um livro do C.S. Lewis que ele tem uma frase que cabe muito dentro disso que a gente está está refletindo ele diz as escolhas que fazemos nessa vida terão de um modo ou de outro repercussões no futuro o que fazemos ou deixamos de fazer terá consequências na eternidade existem dois tipos de pessoas aquelas que em amor e submissão dizem para Deus seja feita a tua vontade e aquelas que o próprio Deus vai dizer para elas seja feita a tua vontade que tipo de pessoa você é você é aquela que em amor e submissão a palavra vai dizer Senhor que a tua vontade seja feita na minha vida ou aquela que vai insistir tanto em andar segundo teus próprios caminhos que vai chegar uma hora que Deus vai dizer então vai faz do teu jeito é assim que você quer vai só existe esses dois tipos de pessoas as que dizem Senhor que seja feita a tua vontade ou aquela para quem Deus vai dizer seja feita a tua própria vontade quando a mensagem do reino chega quando Jesus começa a pregar a mensagem do reino que era arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus essa mensagem que ele veio trazer há milhões de anos atrás ela está tão acessível hoje embora ela esteja tão acessível hoje as redes sociais a internet tem feito essa mensagem chegar em tantos lugares em milhões e bilhões de pessoas mas para a gente finalizar Mateus no capítulo 7 ele nos traz uma realidade que não é tão boa Mateus 7 21 ao 23 ele diz nem todo aquele que me diz senhor senhor vai entrar no reino dos céus mas apenas diga comigo apenas apenas fala de muito ou de pouco muito ou pouco gente pouco ele diz apenas aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia senhor senhor no teu nome nós profetizamos expulsamos demônios realizamos milagres então eu direi claramente nunca vos conheci vocês que praticam mal a maioria ele diz muitos vai ser conduzida ao castigo eterno essa é a realidade bíblica porque Deus quer não por causa da escolha Deus deixou o caminho Deus deixou os profetas Deus deixou a palavra Deus deixou os pastores para o nosso tempo Deus deu o seu filho na cruz Deus fez tudo mas o texto diz que muitos vão fazer a escolha errada sabe não é toda pessoa que chama de senhor senhor que vai entrar no rei eu posso saber tudo sobre alguém ainda mais hoje com a rede social eu posso saber tudo sobre uma pessoa eu posso admirá-la e ela não saber nada a meu respeito sim ou não sim ou não pois é então dizer que eu conheço Jesus não significa necessariamente dizer que eu faço a sua vontade e ele me conhece porque ele só conhece aquele que faz a vontade dele não é uma questão de ser bom ou ser mal nem de querer ir para o céu ou fugir do inferno só existe uma forma de garantir o acesso é uma vida conduzida por Jesus é uma vida segundo a vontade dele sabe é uma vida porque quando você entrega a sua vida para ele você é justificado por ele você se torna perfeito nele quando você entrega a sua vida a Cristo quando Deus olha para você entre você e Deus está Cristo então Deus vai ver você através de Cristo então o teu pecado as tuas falhas elas são purificadas elas são perdoadas sabe elas ficam aqui porque ele pagou o preço só existem duas realidades a primeira verdade que nós falamos só existem dois destinos um lugar de conforto de consolo de alívio de refrigério e um lugar de tormento e sofrimento como chegar até lá dando ouvido a Moisés e aos profetas que no nosso tempo significa dar ouvidos a palavra aos pregadores aquilo que está sendo pregado crendo sabe naquilo que está sendo pregado eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus aleluia eu quero que você entenda qual é a vontade de Deus para a tua vida João 6 40 ele diz assim porque a vontade do meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia essa é a vontade dele no outro momento a Bíblia diz que o desejo de Deus é de que nenhum se perca mas isso não quer dizer que ninguém vai se perder não da mesma maneira que nós vimos que o inferno não foi criado para o ser humano mas isso não quer dizer que alguns não vão escolher ir para lá mas o que eu quero focar já que tudo aquilo que a gente foca cresce expande eu quero focar no que Deus tem preparado para você para tua casa e para tua família que são aposentos é um lugar reservado na casa do pai ele diz ei eu mesmo fui preparar um lugar para você acredita em mim não duvida acredita na minha palavra independente do que você está vendo independente do que você está vivendo você está vendo guerra você está vendo pandemia você está vendo ei continua acreditando há um lugar onde tudo isso vai cessar há um lugar de refrigério de consolo preparado para você e para tua família passarem a eternidade o que Deus tem de melhor para você não acaba aqui o que Deus tem de melhor para você não é vivido aqui o que Deus tem de melhor para você é vivido na eternidade porque o que nós temos de melhor é a presença dele e lá será 24 horas 24 horas com ele 24 horas desfrutando daquilo que às vezes a gente desfruta um pouquinho nos cultos a gente desfruta um pouquinho no nosso tempo com Deus a gente desfruta em alguns momentos não a eternidade é 24 horas de regozijo de alegria sabe de prazer não há mais lágrima não há mais choro não há mais pranto não há mais dor a grande lição de tudo isso é que é uma escolha é uma decisão escolha essa vida escolha a vida eterna ao lado do Pai escolha viver com Cristo escolha viver para Cristo escolha renunciar por Ele decida que a eternidade vai ter um valor muito maior do que qualquer outra coisa nessa vida hoje a sua escolha pode mudar o seu destino eu queria que toda a igreja estivesse orando queria que você estivesse intercedendo nesse momento sabe você que tem sua vida você que já entregou sua vida a Cristo sabe agradeça a Ele pelo que tem preparado para você comece a visualizar sabe de olhos fechados comece a visualizar sabe o que Ele tem preparado para você para tua casa para tua família renova a tua aliança com Ele renova esse desejo de passar a eternidade ao lado dEle mas eu quero desafiar você que talvez um dia caminhou com Ele e se afastou mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer ei filho ainda dá tempo ainda dá tempo você quer se reconciliar nessa noite porque você não quer viver a eternidade distante dEle você não quer viver uma eternidade sabe você quer viver a eternidade ao lado dEle porque você deseja a presença dEle você que está aqui hoje à noite quer se reconciliar levanta tua mão onde você estiver eu quero orar por você você não veio aqui por acaso aleluia você não veio aqui por acaso Deus te trouxe aqui hoje à noite sabe pra mudar o teu destino sabe pra mudar o teu destino pra mudar tua eternidade que vai ser ao lado do Pai levanta tua mão isso fica com sua mão levantada nós vamos orar você que talvez nunca tomou essa decisão mas hoje você entendeu só existem dois destinos ou uma vida com Cristo que leva a eternidade ou uma vida sem Cristo que leva a morte eterna ou uma vida segundo a vontade dEle ou uma vida segundo a nossa própria vontade você quer entregar o teu caminho a Ele levanta tua mão eu quero orar por você aleluia aleluia sai do teu lugar vem aqui na frente eu quero orar por você aqui no altar Deus está mudando o teu destino altar é lugar onde destinos são mudados você que levantou a mão sai vem sai do teu lugar